Olá pessoal, tudo bem? Então estou aqui novamente no Porto Maravilha, nesse lugar aqui, que é um canteiro de obras aqui, próximo do centro do Rio. Aqui ó, é a Baía de Guanabara, esse aqui é o Rio Wonder, empreendimento da Cury, que já está bem avançado, mas eu não vim falar nem do Rio Wonder, nem do Heitor dos Prazeres, que é esse stand, eu vim falar de outro empreendimento que a Cury está lançando aqui no Porto, Porto Maravilha, que é uma área que pega parte de São Cristóvão, parte da zona da Leopoldina, parte do centro do Rio e transforma isso tudo em um bairro completamente novo e revitalizado, Porto Maravilha é um dos bairros mais modernos de todo o Brasil e a Cury está lançando um empreendimento com um nome idêntico, o nome é Porto Maravilha. No bairro do Porto vai ter um empreendimento chamado Porto Maravilha e é esse empreendimento que eu vou mostrar para vocês hoje aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e se você quiser conhecer o Porto Maravilha, me chama aqui no WhatsApp agora. Stand lotadasso, muita gente em frenesia para investir aqui no Porto Maravilha. Só nesse mês foram mais de 400 unidades vendidas, o bairro do Porto é um sucesso total, inclusive foi anunciado recentemente que o novo estádio do Flamengo, eu sou vascaíno, mas o estádio vai sair aqui perto, já tem o Terminal Gentileza, vamos dar uma olhadinha numa maquete bem interessante que a Cury fez aqui do Porto Maravilha. E é essa maquete aqui do Porto, aqui é o Terminal Gentileza, é a parte da cidade que vai fazer uma conexão entre os ônibus que chegam da Zona Norte, da Zona Oeste, e a partir daqui, quem for utilizar o Terminal Gentileza pode usar o chamado VLT, aqueles trenzinhos que agora tem aqui no centro, e aqui tem os empreendimentos. Esse aqui é o canal da Leopoldina ali, sentido o centro do rio, e está sendo totalmente revitalizado, e aqui é a parte do Porto Maravilha mais voltada para o centro do rio, e para cá um pedaço do porto que pega a região ali próxima a São Cristóvão. E esse empreendimento aqui, vou acender a luzinha aqui, esse empreendimento aqui que já está iluminado, é o Porto Maravilha, o empreendimento, aqui é uma região que tem a SEG, para quem conhece, se eu não me engano também tem um pátio do Detran, e aqui nessa região aqui vai ser o novo estádio do Flamengo, então você flamenguista vai morar aqui e pode vir a pé para o novo estádio do Flamengo, porque a Prefeitura já prometeu liberar esse terreno. Aqui atrás tem o Heitor dos Prazeres, fica bem próximo, inclusive tem vídeo do Heitor dos Prazeres aqui no canal, e aqui vários empreendimentos 100% vendidos da Cury. Então o Porto Maravilha, ele vem do centro do rio, chega aqui na região da rodoviária e ainda se estende, ainda pega um pedacinho ali da Leopoldina. Espero que não tenha ficado escroto o vídeo, espero que você tenha entendido a localização desse empreendimento aqui. Esse é o residencial Porto Maravilha, que a Cury está lançando ali na região do Porto. E trata-se de um empreendimento bem diferente, tipo uma caixa, um box, vamos fazer o unboxing do box. Porto Maravilha, empreendimento com unidades a partir de 300 mil, de dois quartos, com ou sem garagem, o empreendimento tem área de lazer completa, olha que fachada bonita do empreendimento, tem quadra de futebol, tem salão de jogos, espaço de convivência, oficina, armazém, co-work, piscina, pet care, espaço zen, bicicletário, playground, brinquedoteca, e uma academia sensacional. Quem chega primeiro bebe água limpa, então você vê que o Porto Maravilha está chegando na região mais nova e com maior potencial de valorização aqui do Porto, porque lá vai ser a região onde vai ter o novo estádio do Flamengo e é uma região que esse é o primeiro empreendimento daquele lago do outro lado do Porto Maravilha. São apartamentos de dois quartos que nós vamos ver agora um lindo decorado que a Cury fez aqui no estande. Música 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 Então é isso pessoal, esse foi o vídeo do Porto Maravilha, novo empreendimento no Porto Maravilha, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e me chama aqui no WhatsApp que eu vou te mostrar esse ótimo investimento aqui no Porto Maravilha. Até a próxima!